O meu G3 ele tá cuspindo o traçante Mano, eu tô cheio de ódio, olha aqui o meu semblante O menor revoltado hoje em dia é troficante Passei voado de face e tu só sentiu o rasante Eu ando a vida e o pentão era o de trinta Agora é o de cem, vou aplicar na polícia Não venha a duvidar, os amigos tá na pista Mas é porra louca, capaz de tirar tua vida Se não você se complica, os cria tá na boca Tá na contenção da firma Não venha a duvidar, os amigos tá na pista Mas é porra louca, capaz de tirar tua vida O meu G3 ele tá cuspindo o traçante Mano, eu tô cheio de ódio, olha aqui o meu semblante O menor revoltado hoje em dia é troficante Passei voado de face e tu só sentiu o rasante Purchase your tracks today Passei voado de face e tu só sentiu o rasante Passei voado de face e tu só sentiu o rasante Passei voada de face e tu só sentiu o rasante